Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão e a glória Abri a porteira do peito, depois de ganhar um beijo O meu coração pulou, soltei as rédeas do desejo Em menos oito segundos, o coração foi ferroado Foi uma surra de rei, o coração perdeu o freio De paixão pisoteado Foi uma surra de rei, o coração perdeu o freio De paixão pisoteado Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão me devora Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão me devora Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão me devora Abri a porteira do peito, depois de ganhar um beijo O meu coração pulou, soltei as rédeas do desejo Em menos oito segundos, o coração foi ferroado Foi uma surra de rei, o coração perdeu o freio De paixão pisoteado Foi uma surra de rei, o coração perdeu o freio De paixão pisoteado Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão me devora Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão me devora Meu peito virou arena Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão me devora Meu peito virou arena E a saudade, a esfora, corta o meu coração No brete dessa paixão, a solidão me devora Eu vou lá Eu vou lá Meu peito virou arena